Só queria sentar do lado dela, porque para ficar diferente para a câmera, vou fazer duas perguntinhas e aí passo para você. Marina, a gente sabe que a rede de sustentabilidade precisa de 500 mil assinaturas e é uma corrida contra o tempo. Eu queria saber quantas mil vocês já têm hoje? Hoje nós já temos mais de 100 mil. Isso é fruto do esforço espontâneo dessa militância autoral que na hora que saiu o anunciado de que se estava buscando as assinaturas para a criação do partido, se moveu no sentido de colher essas assinaturas. Agora nós estamos num processo induzido de colheita de assinaturas. Já temos cerca de 6 mil pessoas cadastradas como voluntárias em todo o Brasil. E uma grande quantidade de fichas que estão sendo baixadas pelas pessoas para isso. Então ainda não temos esse levantamento. Daqui uns dias nós vamos fazer um segundo levantamento. Mas agora um pouco mais de 100 mil já temos. Outra curiosidade quanto a essas pessoas que estão apoiando, vocês vão fazer um levantamento de perfil, idade, classe social ou não tem esse levantamento? Não, nesse momento isso não é possível. É um trabalho hercúleo só para colher as assinaturas. Somente para... Isso. Mas como não é filiação, nós contamos com a contribuição de todos os setores da sociedade, de todas as idades, de todos os segmentos. Não há, digamos assim, um direcionamento específico. Mas há uma grande mobilização, sobretudo da juventude. Legal. Outra pergunta também. Eu assisti a sua palestra do TED Rio Mais 20. E lá você fala de pessoas que inspiram sua vida, sua luta. Você fala do bispo Moacir Grek, o Lula, o FHC, Florestan Fernandes e também o Aziz Abisaber. E você chama eles de mantenedores de utopia. E você também fala o seu desejo de ser uma mantenedora de utopia. Eu queria saber se a criação da rede sustentabilidade é a maior expressão da sua vida dentro dessa proposta de ser uma mantenedora de utopia. Eu acho que esse é o serviço que eu devo prestar agora. Eu fiquei dois anos resistindo muito contra essa ideia de fazer o partido. Porque eu falava, eu vou ficar na sociedade. Eu criei o Instituto Marina Silva. Estava me dedicando ao Instituto, que tem o objetivo de trabalhar a educação e mobilização para a sustentabilidade. Mas houve um apelo muito forte de que era preciso dar essa contribuição na realidade da política institucional. Então, se esse esforço é parte daquilo que é na prática ser mantenedora de utopia, é mais um esforço. Porque eu estou nessa luta há mais de 30 anos. Desde que eu tinha 17 anos, quando conheci o Chico Mendes, e passei a me integrar a esse esforço. Agora, obviamente, que eu penso que está surgindo um novo ativismo no Brasil e no mundo. Que não é mais o ativismo dirigido pelo partido, pelo sindicato, pela ONG ou pela liderança carismática. É aquilo que eu chamo de ativista autoral. Que é a pessoa que sai desse lugar de espectador e que se coloca no lugar de protagonista, que é automobilizador. E que ele se envolve com as causas por ele mesmo. E que cai naquela ideia de não ser mais posição e oposição. De situação oposição. Além disso, até queria perguntar para você, muita gente de outros partidos apoiando a rede. A primeira assinatura veio do Eduardo Suplicy, que é do PT. Diz que, por enquanto, não tem a intenção de sair. E é uma novidade a criação de um partido contando com pessoas que estão em outros partidos. É porque, de fato, a gente é uma rede. A gente deu o nome daquilo que a gente é. O Suplicy pode continuar no PT. Mas ele vai estar na rede do mesmo jeito. Porque a gente comunga os ideais, os valores, os princípios. Assim como o Molon, que é do PT, se ele continuar no PT, eu gostaria que ele viesse. Também o Suplicy. Mas eles continuam na comunidade de pensamento, como diz o Edgar Morin. E as pessoas que têm posicionamento democrático, do PT, do PSDB, do próprio PMDB, o Simón, o Cheida, lá de Santa Catarina, estão nos ajudando. São pessoas que têm um pensamento democrático. E eles estão dizendo o seguinte, é legítimo que essa força política se organize para dar a contribuição que eles querem dar para o Brasil. Porque é um partido que assume claramente a bandeira da sustentabilidade, assume claramente que quer antecipar alguns aspectos da reforma política. Como, por exemplo, com o limite para a contribuição financeira. A questão de não repetir mais do que dois mandatos para os parlamentares. apostar na quebra do monopólio dos partidos com a ideia das candidaturas independentes. E assim por diante. Então, essas pessoas estão, sim, manifestando o seu apoio, ainda que não venham para a rede. E aqui uma última questão. A proteção à natureza, que eu acho que foi onde tudo começou para você. Mesmo por você ter nascido no meio da floresta amazônica. E hoje em dia está seguindo adiante com essa bandeira da sustentabilidade. A gente sabe que a natureza tem limites. Tem recursos que são finitos. Só que a ganância do homem, ou talvez as necessidades que o homem tem, parecem ser infinitas. Os países de primeiro mundo já demonstraram essa tendência à estagnação da economia. E alguns economistas estudiosos da economia preveem que talvez essa estagnação vá ser geral para todos os países num futuro não muito distante. Como conciliar essa contradição que existe entre a vontade de crescer, desse crescimento, parece a vontade de crescer eternamente, da economia crescer ad infinitum, com o limite da natureza, com os recursos finitos? Acho que essa pergunta é o grande desafio desse século. Porque a gente tem uma população que cresce cada vez mais e demanda cada vez mais recursos naturais. Temos um estímulo exacerbado, tóxico ao consumo, em que as pessoas, para serem acolhidas, para ter noção de pertencimento, ele deve ser um consumidor. E essa pressão sobre os recursos faz com que cada vez mais a gente leve o planeta para uma situação de completo desequilíbrio. Por outro lado, eu acredito na possibilidade dos deslocamentos. E essa discussão já está sendo feita no mundo inteiro. Há limites para que todos tenham um carro, há limites para que todos possam ter, ter, ter indefinidamente, mas não há limites para ser. Eu posso ser o melhor, isso. Eu posso deslocar a minha capacidade infinita de desejar coisas para a minha capacidade infinita de desejar ser aquilo que as pessoas estão aí no seu imaginário. Eu posso querer ser o melhor músico, o melhor jogador de futebol, o melhor jornalista, o melhor professor. Não há limites para ser. Então, acho que a humanidade vai buscar um equilíbrio naquilo que são, digamos, os meios necessários para uma vida digna, para uma vida plena, mas o que indica que uma sociedade é próspera, não é por aquilo que se tem, não é por aquilo que se é. Vai haver um processo necessário de desmaterialização do consumo. Essa desmaterialização do consumo é que pode nos dar alguma chance de, mesmo sendo 9 bilhões de pessoas daqui a 30 anos, não levarmos à bancarrota o equilíbrio da vida no planeta. Muito obrigada. Obrigada.